Ele tá dizendo por aí que não tá me amando mais Ai, ai, ai Tô se enganando, enganando Elas mentem pra mim, tanto faz Ai, ai, ai Eu tô tentando, ajudando Eu bloqueei das redes sociais Ai, ai, ai Pra você eu só desejo boa sorte Não vai me esquecer jamais Não, não vai Se eu chamar, seja Bem-vindo Isso é amor enrustido Ontem tava na minha cama Ou eu tô te confundindo Posta qual é a boa hoje Vou pro funk ou pro modão Hoje cê não ouve nada Só o som do meu colchão Ele tá dizendo por aí que não tá me amando mais Ai, ai, ai Tô se enganando, enganando Elas mentem pra mim, tanto faz Ai, ai, ai Eu tô tentando, ajudando Eu bloqueei das redes sociais Ai, ai, ai Pra você eu só desejo boa sorte Não vai me esquecer jamais Não, não vai Se eu chamar, seja Bem-vindo Isso é amor enrustido Ontem tava na minha cama Ou eu tô te confundindo Posta qual é a boa hoje Vou pro funk ou pro modão Hoje cê não ouve nada Sou o som do meu colchão